Quando você chegar no céu não vai lembrar daqui Quem você foi nem o que fez quando estiver ali Mesmo que teve a sua vida sido tão provada Sofrida e chorada no céu nada disso haverá Ali tudo é gozo, é um privilégio ali chegar É maravilhoso, é um privilégio Ser pobre aqui, porém ter uma herança no céu Morar numa casa humilde, sem nenhum conforto Mas ter a certeza que um dia vai reinar com Deus É um privilégio andar com Jesus pelas ruas Pisando em ouro Seu nome constar entre tantos no livro da vida É um privilégio, santo privilégio É um privilégio Quantos não tem aqui, mas tem no céu Um novo lar Outros tem tudo em suas mãos Porém não vão chegar É mais que um privilégio Tudo isso de graça É só pela graça Ninguém é merecedor Ninguém Eu nada mereço É um privilégio Ali chegar É o que eu mais desejo É um privilégio Ser pobre aqui, porém ter uma herança no céu Morar numa casa humilde, sem nenhum conforto Mas ter a certeza que um dia vai reinar com Deus É um privilégio É um privilégio Andar com Jesus pelas ruas Pisando em ouro Seu nome constar entre tantos no livro da vida É um privilégio, santo privilégio É um privilégio É um privilégio Aleluia, louvado seja Deus Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Essa quem fala com você É a sua irmã em Cristo, preletora Elaine Silva Realidade, né? A letra desta canção Quantos não tem aqui nesta terra? Mas tem lá no céu Um lar, um novo lar O lar celestial Jesus disse Eu vou preparar-vos lugar E este lugar já está preparado Para que aonde eu esteja Vós estejais juntamente comigo Louvado seja Deus Então é um privilégio saber Que nós temos um lar Lá na pátria celestial Nós somos peregrinos Aqui nesta terra Daqui não somos E aqui não vamos ficar Aqui não é o nosso lugar A nossa casa O nosso lar É lá na glória Amém? Louvado seja Deus Eu espero que você tenha gostado desta canção Se você gostou Já sabe Clique no gostei Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito Estamos aí Rumo a 4K Que bênção Louvado seja Deus Ajuda a Elaine Silva A chegar logo, logo Aqui nos 4K Tudo isso para a honra E glória do nome do Senhor E tudo isso a você Inscrito aqui do canal Continue aqui firme Juntamente comigo E que Deus possa estar abençoando Grandemente a sua vida O seu lar E a sua família Fiquem na paz do Senhor E que Deus vos abençoe Fiquem na paz do Senhor